É coisa de muito tempo, pra vocês eu vou contar Certa vez um camponês foi com pau de câmbara Fez a imagem de um juta, muito feio sem igual Pra espantar os passarinhos, pois o juta no ar doizal Seu filho de oito anos, quem gostava de brincar Pois apelido do juta, de manete e virissal Mais um dia deu enchente e levou o juta de lá Foi rodando rio abaixo, muito longe foi parar E depois de muito tempo, os pescadores foram encontrar O juta no mar da cor, na beira de um capizal Pensaram que era um santo perto daquele lugar Construíram uma capela e pois o juta no altar É a notícia do santo, fez o povo amorosar Começou, virou Maria, na capela pra rezar E o juta fez milagre, fez muita gente sarar Cego viu a luz do dia, aleijado tornou andar E o filho do camponês, veja só que foi se dar Ficou mudo de repente, não podia mais falar O seu pai fez uma promessa, prometeu e foi levar O menino na capela, teve o pro santo curar Chegando lá na capela, o menino pegou caçoar Vocês são ignorante, ainda querem me enganar Esse cara eu já conheço, eu aqui vim pra contar Esse santo não é santo, é uma net virizar Deixa de ser zambanga pai, esse santo não é santo pai É uma net virizar pai É uma net virizar pai